Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o Dog. Eu vim te ensinar como fazer a picareta de pirita, machado de pirita e todos os itens aí de pirita, que é o último nível de metal do Isma Land, beleza? Primeira coisa, você precisa de vir no deserto, tá? Todos os itens que você precisa, o couro de reiche, o enxofre e o pau ferro, tudo você encontra aqui, tá bom? O reiche é esses gogumes que eu não abri de cortar, o pau ferro é essa madeira aqui, muda de ouneia, tá bom? Você pega o pau ferro aqui, certo? E o metal, né? Você já pega lá na pila de metal, a pirita, já tem a mina de pirita do lado direito aqui e do lado esquerdo e também tem pirita lá embaixo, tá? No castelo do Teodric, muita pirita mesmo e tem pirita no subterrâneo também, beleza? E agora como é que a gente vai fazer? A gente vai na base agora, porque eu também preciso de fazer a minha picareta de pirita e a pirita você vai encontrar aqui, olha, na mina de pirita, exatamente nesse lugar aqui do mapa, ó, a oeste, tá bom? Aqui eu até marquei aqui, ó, aqui nessa, nessa cratera aqui tem uma mina de pirita, olha que tanto de pirita que tem aqui, é impressionante, impressionante. É muita pirita, muita, 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 muita pirita. Toma cuidado que aqui tem uma guardiã aqui na mina de pirita, que é a tarantula, tá? Vem aqui com escorpião, não vem com bicho que voa, senão você vai perder seu bicho. Aqui, olha, você pode pegar muita pirita, mas muita pirita. Pronto, agora eu já peguei três packs de pirita e vou lá fazer a picareta de pirita. Eu vou deixar o meu escorpião aqui, eu recomendo que você deixe também, tá? Porque como aqui não pode andar com insetos voadores, né? Então é bom que você deixe aqui um inseto que anda, né? No caso do escorpião, que vai te facilitar toda vez que você vier. E é o que eu faço. Se você deixar o seu inseto aqui, olha, não tem erro, tá? Ele não vai dar problema. E nada vai atacar ele aqui também. Agora é só voltar pra base e fazer a picareta de pirita, bora lá. Agora a gente pode fazer aqui, ó, o couro de reis. Olha aqui na forja aqui, ó, picareta falta só lingote de ouro. Aí, ó, pau ferro, pirita e couro de reis. Precisamos só de um lingote. Quantos lingotes de ouro? Dois. No caso eu preciso de três, mas eu preciso de dois. Muito bom. Vem aqui na forja e... Picareta de pirita. Muito bom, hein? Agora ela pega tudo com uma paulada só, né? Isso é excelente. Já vai adiantar aí 70% do tempo. A machadinha de pirita também é muito fácil de fazer, né? Nem precisa dos itens extras. Muito bom, agora a gente já pode até quebrar o outro machado, né? A outra picareta, a picareta de ferro. Pra não ficar acumulando coisa. Olha que top que é, mano. Caraca. Muito chique. Vamos quebrar outra picareta pra conservar o material dela aqui, ó. Vamos arrumar nossa machadinha também. Vai na parte de início do canal que tem tutorial de tudo que você precisa saber do Isma Lead. E tem live todo final de semana aqui no canal, hein? Sexta, sábado e domingo.